No mundo certo fiquei sozinho Pôs-te a minha protetora A luz que sempre me guiou Iluminando o meu caminho Mostrando o destino Com paz, sucesso e amor Obrigado por cuidar tão bem de mim Obrigado pela educação que o deste A ti eu agradeço E nunca mais esqueço O que fizeste por mim Obrigado por cuidar tão bem de mim Obrigado pela educação que me deste A ti eu agradeço E nunca mais esqueço O que fizeste por mim No mundo certo fiquei sozinho Mas tu me deste a tua mão Apoiando o menino Que estava ali perdido Foste a minha salvação Foste a minha protetora A luz que sempre me guiou Iluminando o meu caminho Mostrando o destino Com paz, sucesso e amor Obrigado por cuidar tão bem de mim Obrigado pela educação que me deste Obrigado por cuidar tão bem de mim Obrigado pela educação que me deste Obrigado por cuidar tão bem de mim Obrigado pela educação que me deste Obrigado por cuidar tão bem de mim Obrigado pela educação que me deste Obrigado por cuidar tão bem de mim Obrigado pela educação que me deste Obrigado por cuidar tão bem de mim Obrigado pela educação que me deste Obrigado por cuidar tão bem de mim Obrigado pela educação que me deste Obrigado por cuidar tão bem de mim Obrigado pela educação que me deste Obrigado por cuidar tão bem de mim Obrigado pela educação que me deste Obrigado.